Música Olá, a Carteira Nacional do Artesão voltou a ser emitida. Com o registro, o profissional da área pode participar de cursos, oficinas e feiras nacionais e internacionais de artesanato. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Cícera Rolim. Ela é assessora técnica da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Cícera, quantos artesãos trabalham no país, atuam nessa área? Nós temos hoje cadastrados 96 mil artesãos, mas o número é muito maior, sabemos disso. Agora, esses 96 mil que constam no banco de dados da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, eles trabalham com artesanato puro, o artesanato de fato que passou pela transformação. A matéria-prima foi transformada e aí sim ele tem um produto artesanal. E temos também trabalhadores manuais, aqueles cujo trabalho não precisa ser transformado, a matéria-prima, mas que tem um produto também que remete à cultura, que remete às raízes que eles têm no local onde vivem, nas suas comunidades. Qual é o perfil desses trabalhadores? Geralmente eles aprenderam com a família a trabalhar com artesanato? Normalmente, normalmente. Ou se capacitar? Normalmente aprenderam com a família, sim. Isso vem, é uma coisa cultural, né? Os pais fizeram, hoje os filhos fazem e, pasme, os filhos desses artesãos hoje já estão começando a perceber a importância do artesanato, porque o artesanato hoje faz parte da economia do país. Então é o que está se passando de geração para geração. É o que está passando de geração para geração. E nós temos a preocupação, nós, Governo Federal, Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Programa do Artesanato Brasileiro, temos a preocupação de habilitar cada vez mais esses artesãos. Então preparamos, já fizemos cursos de capacitação, um curso que fizemos em nível nacional para todos, trabalhando a gestão, como ele deve apresentar seu produto, como ele deve melhorar a sua técnica, o que pode ser feito para que ele tenha um produto mais aceitável no mercado. É agregar valor para o produto, profissionalização do setor, né? Agrega valor, certamente. Agrega valor. São trabalhadores que são formalizados ou não? Trabalham na informalidade? Temos trabalhadores formalizados e temos trabalhadores que trabalham, que estão mesmo na informalidade e que preferem ficar assim. Isso, preocupa? Não, absolutamente, porque é importante para nós que o artesão se sinta bem, faz o que gosta. Ele é um artista, ele precisa estar bem para ele produzir, para ele criar, né? A arte é dele. Então, se ele se sente melhor assim, trabalhando com esse perfil, mas isso tem mudado. Sabemos que isso tem mudado, os artesãos hoje já querem, até porque a partir do momento que ele se formaliza, ele passa a ter acesso... A programas do governo, a crédito. A programas do governo, a créditos. Agora, o programa do artesanato brasileiro, da Secretaria da Microprimeração e da Empresa, trabalha com artesão formalizado, com artesão não formalizado, com artesão individual. Agora, como é que o setor está organizado? Enfim, são cooperativas, são associações, é o trabalhador trabalhando, enfim, com a sua família, individualmente? Como é que o setor está organizado hoje? Nós temos todas essas formas, essas modalidades. Nós temos uma confederação, Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil, que agrega algumas federações. Temos associações, cooperativas e um núcleo de artesanato pode ter artesãos formalizados e não formalizados. Então, nós temos todas essas categorias no nosso público, no público que atendemos. Agora, Cícera, o que diferencia os produtos artesanais dos industriais em feiras populares, por exemplo? Assim, não somente em feiras populares. O que diferencia o produto artesanal do produto industrial é o que disse há pouco, é a transformação da matéria-prima. O artesão, ele precisa pegar uma matéria, transformá-la num produto acabado. No momento que ele tem essa criação, ele tem uma peça artesanal. E a partir de matéria-prima não industrializada, evidentemente. E há mercado para esse produto acabado? Mas há mercado, sim. Há mercado para esse produto acabado. E o mercado tem crescido. As feiras nacionais de artesanato que temos apoiado, viabilizado para a participação do artesão, tem favorecido, porque ele leva o produto, ele mostra o seu produto, a cara do produto está ali no mercado. E ele começa a perceber que o que ele faz dá retorno e tem, o mercado é grande. Existe alguma região do país onde essa atividade é mais forte? Tem, tem. Nós temos principalmente no Nordeste. Pernambuco, Paraíba, a cultura popular é mais forte nessas regiões. E o impacto na geração de emprego é significativo? Significativo, o impacto é significativo, especialmente nessa geração mais nova de artesãos, porque eles buscam conhecer muito mais, buscam apresentar um produto de melhor qualidade, apresentar uma embalagem que vai fazer a diferença. Então, isso tem trazido um impacto, sim, com certeza, com certeza, em todas as áreas da economia do artesanato, em todos os níveis, seja o pequeno produtor, seja o outro, seja o produtor de produtos artesanais, que nós chamamos de manualidades, aliás, do trabalho manual. Seja esse produtor ou o produtor mesmo de um artesanato puro, um artesanato de raiz. E quais são as perspectivas para o setor? Ah, sim, muitas perspectivas são boas. Há espaço para crescer? Há espaço para crescer. Nós temos a expectativa de que os nossos artesãos, que hoje nós temos dado apoio, que tem o cadastro no sistema de informações cadastrais do artesanato brasileiro, CICAP, eles cresçam e eles têm colocado para nós esse crescimento. Têm falado, olha, eu comecei há cinco anos, eu não sabia o que fazer com o meu produto, com aquilo que eu fazia, hoje eu já vendo, hoje eu já estou exportando meu produto. Então, tem espaço para crescer, sim. As expectativas são muito boas. É possível viver do artesanato hoje? Sustentar a família hoje? A maioria dos nossos artesãos vivem do artesanato, sustentam suas famílias. Há aqueles, nós temos artesãos que foram funcionários públicos no passado, hoje estão aposentados ou preferiram se afastar das suas atividades, estão dedicados ao artesanato e satisfeitos, o que é mais importante. Eles não estão fazendo isso apenas porque está dando lucro para eles, estão satisfeitos. O artesanato, além de tudo, ele tem uma característica muito peculiar, que o artesão muitas vezes está com depressão, está debilitado, está sofrendo de uma coisa ou de outra. É uma terapia, né? E ele serve, tem servido para muitos que estão em tratamento médico, especialmente. Nós temos vários casos. Agora, qual que é a receita para o sucesso? Não basta só ter o dom, ter a tradição, mas a pessoa precisa também se capacitar, porque é um negócio, está gerenciando o negócio. É um negócio. Ele precisa ter conhecimento, ele precisa se capacitar, ele precisa conhecer o mercado, ele precisa conhecer as tendências, ele precisa saber fazer uma vitrine para apresentar seu produto, precisa ter uma embalagem adequada, precisa ter um cartão de visita, ele precisa se mostrar também, não mostrar apenas o produto, porque o produto está sempre associado ao artesão. Esse produto é meu, eu faço, eu valorizo. Então, há essa associação entre produto e artesão. E para isso é importante ser formalizado, enfim, ter essa carteira nacional. A carteira, sim. A carteira, sim. Todo artesão brasileiro que queira participar de eventos apoiados pelo governo federal, em especial pelo programa do artesanato brasileiro, da Secretaria da Beco Pequena Empresa, precisa estar cadastrado no sistema de informações, precisa ter a sua carteira. Mas tem que estar formalizado também ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso, como eu disse, é uma opção dele. Ele escolhe se quer se formalizar. Nós o incentivamos, porque a formalização traz benefícios para ele, não só no presente, mas benefícios futuros para ele, para sua família, para uma vida, né, daqui mais alguns anos. Temos incentivado, estimulado, mas fica assim sempre, a decisão é dele. Eu quero ou não. Quem é o responsável pela emissão dessa carteira? A Secretaria da Beco Pequena Empresa, o programa do artesanato brasileiro. Nós temos esse cadastro, está sob a nossa coordenação. Temos parcerias com coordenações estaduais do artesanato, que são órgãos dentro de alguma secretaria de governo no estado. Então, nós temos um ponto focal em cada um dos estados. E são esses coordenadores estaduais que atuam diretamente com o artesanato, atuam na ponta, vai lá, vai na oficina dele, conhece, sabe o que ele faz, conhece a tipologia que ele trabalha, em que ele tem mais expertise para trabalhar, e aí ele faz o cadastro. Ele faz primeiro uma entrevista, nós temos um modelo de entrevista, faz a entrevista, cadastra, e em seguida passa para o sistema, e ele passa a ser, então, um artesão reconhecido nacionalmente. É um sistema único de cadastro. E quais as vantagens desse reconhecimento? Sim, os estados, hoje, o artesão que tem o registro no sistema, para nós, ele participa de todos os eventos que são viabilizados pelo governo. Ele participa de cursos de formação. Ele participa de eventos internacionais, como nós tivemos há pouco, tivemos um prêmio Unesco, vários artesãos participaram. Como temos hoje os produtos artesanais no navio Escola, em Brasil, que está no mar, né? É uma viagem por 18 países, nós temos vários produtos, vários artesãos brasileiros representados no ambiente do mar, e que está indo para fora do país, vão levar, vão levar para esses países, né? Todos eles levam ao conhecimento do que é o artesão, o que faz. Matéria-prima brasileira, da Amazônia, do... O apelo para essa exposição que fizemos no navio é a Amazônia Azul, né? Mas temos outros produtos também no espaço. Bom, para ter acesso a esse cartão tem que se fazer o cadastro, né? Tem que fazer o cadastro. Passar por essa entrevista para entrar no sistema. Isso tem algum custo? Não, absolutamente. O artesão não paga nada por isso. Não paga para fazer a sua carteira, não paga para revalidar. Ela tem duração de quatro anos. De quatro em quatro anos ela deve ser atualizada, até para atualizar endereço, contato do artesão, enfim. E o artesão, às vezes, ele trabalha com três, quatro tipologias. E ele diz assim, olha, eu estou desenvolvendo melhor uma dessas. Então, vamos alterar o meu cadastro, vamos fazer isso, para que a gente tenha, de fato, um diagnóstico mais preciso do que é o artesanato hoje no país. Tá certo. Então, Cícera, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto